Você acha que o MBL tem condição, inclusive, de aumentar a votação que teve? Eu acho e, na verdade, eu fiz até um desafio, né? Depois dessa eleição a gente vai saber o verdadeiro tamanho do MBL, porque, olha só, muita gente fala, não, vocês só existem por causa do impeachment. O impeachment foi lá em 2016, passou faz tempo, não tem mais. Não, vocês só se elegeram porque vocês estavam nas costas do Bolsonaro, que é outra mentira também. Nós só apoiamos o Bolsonaro quando a gente já estava eleito. Beleza, brigamos com o Bolsonaro logo em 2019. Então a gente não tem mais discurso de impeachment, a gente não tem mais discurso de, ah, estamos com o Bolsonaro, não tem a possibilidade de desistir. Muitos falam, ah, vocês estão se apoiando no Moro. Também não. O Moro não é mais para candidato à presidência e eu ainda por cima soltei uma bomba atômica no meu grupo. Eu fui lá e soltei uma granada neles. Esse ano vai ter eleição. Os votos que vierem para o MBL são só do MBL e a gente vai saber o tamanho. Então está dado o desafio. E na tua avaliação aumenta? Com certeza, porque o MBL não se resume a esse meu erro. Foi irrelevante então o seu erro? Não, não foi irrelevante. Mas não se resume ao erro. É como se eu te dissesse assim para você, vamos pegar um campeonato de Fórmula 1. Um cara estava super bem e bateu na última curva. Pô, não afeta o campeonato? Claro que afeta. Agora, o campeonato todo tem outras corridas, tem outras ações, tem outras pontuações. É a batalha e a guerra. Exatamente. É a batalha e a guerra.